Um sonho vindo na passarela Vestido lindo, original Penteado, sexy, última moda E um olhar que é puro cristal Maniquim Teu sorriso é um colar de marfim Vou te seguindo um maniquim Que me dá pra mim Maniquim Teu carinha, estou queixando a mão Apaixonado Maniquim Você me deixa na mão Você desfila pelo meu corpo Um giro, eu juro, vou te roubar Mas os meus olhos não dizem nada, não Para os meus que querem te demorar Maniquim Maniquim É pura loucura Querer te roubar Entre nossa alma Entre nossa alma e vitrine a separar É pura loucura É pura loucura É pura loucura Você me deixa na mão Você me deixa na mão Você me deixa na mão É pura loucura É pura loucura É pura loucura